Eu nunca tive essa ilusão de fazer sucesso, sabe? É claro que era a coisa que eu mais queria na minha vida. Era que meu trabalho chegasse pra todo mundo, que todo mundo tivesse acesso a ele. Estranha gostar tanto do seu all-star azul Estranha pensar que vai usar para o gerar Muita defesa, muito ataque. Então é uma utilidade que vai ainda para além da música. Eu tenho vergonha das pessoas, não tenho medo das pessoas, não tenho medo de gente. Música pra mim foi uma fuga da minha incapacidade de viver socialmente com as pessoas. No palco eu tenho a sensação de que eu recebia um santo mesmo, era uma coisa doida aquilo ali. Ela se transformava, não era a mesma pessoa. E de repente aquela mulher, a mulher macho, moleque cósmica, de repente aparece de vestido, grávida. Quando o segundo sol chegar... É muito emocionante. Daí que eu comecei a descobrir qual maior a Cássia era do que a Cássia Heller, que até então as pessoas conheciam e eu mesmo conheci. Mas você pode ter certeza... Pode não parecer, mas eu sou romântica pra caramba. De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora trilha incluída nessa... Ela desimplicou o Brasil esteticamente. Botou um Brasil muito mais interessante, que nenhum teórico de conciliação ou de misturas brasileiras Jamais tinha sonhado. Ela realizou o que todo mundo quis escrever, pensar, sonhar e armar. Ela simplesmente fez. Eu queria encontrá-la. Ligar pra ela. Gravar com ela.